Espaço Público hoje discute o rádio, que é uma paixão nacional e você pode acompanhar, como muita gente está acompanhando pelo Facebook e também pelo Twitter. Vamos logo a sua participação, Givaldo, que aí a gente vai para as perguntas, que aí a gente abre o debate que é melhor. Como é a sua participação nas rádios, já que você representa o governo do Estado e tem essa função de fazer a defesa dos assuntos que são debatidos diariamente? Qualquer profissional de comunicação, seja ele radialista ou não, que se aventure pelo caminho da comunicação organizacional, ou seja, trabalhar com assessoria de comunicação em Sergipe, ele tem que se relacionar com o rádio. O rádio é um veículo tão forte em Sergipe que eu acho que essa é uma condição que este profissional consiga se relacionar bem com as emissoras de rádio. Na minha opinião, o assessor de comunicação que trabalha nessa veia, ele não tem que fazer defesa. Ele tem que ter informação, ele tem que agir com fonte de informação. O governo tem as informações e esse profissional, seja ele da iniciativa privada, seja em uma empresa privada, no governo, no poder público ou não, ele é uma fonte de informação. Ele vai entrar em algumas situações, por exemplo, de atrito. O rádio também é um espaço de disputa, disputa política, disputa de vários tipos, mas principalmente a disputa é política. Então esse profissional tem que ter consciência desse território que ele está pisando. E do papel que ele exerce. Do papel que ele exerce. Do papel que ele exerce é ir lá, levar a informação, o governo se posiciona. Estou falando governo, mas qualquer outro segmento. Certo. Tem a posição, tem a informação, evitar o chamado conflito com colegas, porque o colega que está do lado de lá também está trabalhando. Um dia ele vai ser repórter, porque o profissional de comunicação, ele está assessor, mas ele é um jornalista, ele é um radialista, que ele vai estar do outro lado do balcão. Compreender também o papel do outro companheiro que está trabalhando e conseguir manter essa relação. Claro, se posicionando, trazendo as informações, agindo como fonte de informação, mas ali ele saber exatamente qual é o papel dele. E quando não tiver resposta para dar, não tem a resposta no momento, mas vou providenciar. Até porque tudo isso é muito grande, ele não domina todas as informações. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que não sei, não tenho nenhum problema em relação a isso. Não sei, vou apurar, vou buscar informação. Mas as informações que eu passo são seguras, eu sou muito cuidadoso com a informação. Então, essa questão vai muito para o estudante de comunicação que está acompanhando o programa agora. Então, é um caminho. A assessoria de comunicação tem crescido muito no Sergipe, no Brasil e no mundo. Tem se qualificado bastante, né? Nós temos aqui no estado de Sergipe, seja na iniciativa privada ou no poder público, grandes assessores, grandes profissionais, qualificados, que estudam, que se interessam. E é uma nova veia da comunicação para a Sergipe. Agora, é um local complicado de se trabalhar. É complicado, ele entra na área de conflito. Ele tem um colega nosso que diz que o rádio é o ringue, mas nesse ringue você tem um papel. Você não vai lá para aumentar a briga. Você tem que ter uma técnica, você tem que ter um procedimento padrão, você tem que ter um tom de voz, você não pode ser desrespeitoso nem com o ouvinte, nem com o colega que está trabalhando. Às vezes você perde a luta, às vezes você ganha. Às vezes você ganha, isso faz parte. E assim, eu não gosto de falar em defesa. Eu acho que quem trabalha com assessoria de comunicação tem que ter informação. Conteúdo, né? Conteúdo de informação. E mais uma vez, quem ouve o rádio percebe quando a pessoa fica lá e referindo. Olha, o ouvinte de rádio, ele é mais inteligente do que a gente imagina. Eu vejo muita gente, Rosângela, na briga por audiência, dizer que eu sou bom, eu sou tal, eu tenho uma audiência. Eu vejo uma audiência muito flutuante no rádio Sergipano. Eu vou explicar melhor para o telespectador. A audiência que eu vejo é o seguinte. Se você tem uma boa pauta, se você traz um bom conteúdo para o ar, o ouvinte fica com você. Na hora que você traz um bom conteúdo, uma entrevista ruim, um debate ruim, ele muda de estação. Então, eu acho que a audiência radiofônica em Sergipe, é claro que tem as grandes audiências, mas ela é muito flutuante. E também o rádio tem que se preocupar com essa audiência flutuante, com esse ouvinte mais exigente, que não para, que não é fiel, que não para numa emissora só para ouvir o tempo todo daquela emissora. As emissoras fiéis, por exemplo, deixa eu citar aqui, a Rádio Cultura tem um público fiel, que é o público católico. As rádios evangélicas têm um público fiel, que é o público evangélico. Nos demais segmentos, o público é muito flutuante. Até nas FM's. Se o ouvinte liga, está passando a música que ele gosta, está o locutor que ele gosta, ele fica. Se chega lá e não tiver a música que ele gosta, ele muda para outra estação. Isso é muito flutuante. Você monta uma rádio para você na internet, né? Isso flutua muito, seja no rádio jornalismo, seja também no entretenimento. Vamos fazer uma rodada de perguntas aqui. Eu queria agradecer a vocês que participam pelo Twitter, que é bem mais rápido que o Facebook. Lógico, mas tem muita gente participando também pelo Facebook. Valdeque Filho, Flávio Lima, Hélder dos Santos e Dan Aguiar. Dan Aguiar é o nome que tem no Twitter. Como não tem o nome da pessoa, a gente acaba falando o nome que tem no Twitter, né? Vamos às perguntas. Deixa eu começar o Flávio Lima. Flávio Lima pergunta para Mises Carvalho. Mises, você presidiu o sindicato patronal, o sindicato das empresas. E ele pergunta, o que você fez para valorizar o profissional de imprensa na época que você presidiu o sindicato? Olha, Flávio, eu teria uma história para contar aí, né? E a você respeito, agradeço primeiro a pergunta, você como profissional. Eu fiz um grande esforço, né? Melhorei muito a questão do piso e aí eu digo isso com uma certa tristeza, porque em todas as negociações eu sempre disse, gente, vamos parar com isso. Vocês vão ficar, eu dizia o pessoal dos sindicatos, vocês vão ficar a vida inteira brigando por um piso? Ah, é para igualar o piso do radialista ao piso do... A briga agora para igualar o piso do radialista a nível profissional ao piso do operador. Vocês estão brigando para igualar e aí vai morrer todo mundo na miséria, vai socializar a miséria. Vocês precisam apresentar uma proposta de política salarial para evoluir. Enquanto a gente não tiver isso, vai continuar sempre assim. Infelizmente, muito pouco daquilo que efetivamente eu desejava e desejo, mas eu sou otimista, né? A gente, como eu dizia você, eu dizia no Água há pouco. A nossa profissão está começando, está em processo de formação, eu espero que a gente valorize muito mais. Eu gosto de ver, acho que o profissional de comunicação tem que ser muito bem remunerado. Infelizmente, não é. Ainda é muito mal remunerado, mas eu espero que esse processo de luta, de valorização das empresas, de valorização do mercado, leve a isso. Outras atitudes que a gente conseguiu, por exemplo, de não permitir que nenhum outro profissional que não fosse formado, entrasse no mercado de jornalismo e outras coisas que são realmente importantes, mas que não precisa fazer propaganda, né? A minha luta é que a categoria se valorize cada vez mais, eu estou pronto a contribuir, seja de um lado, seja de outro. Eu vou ter que dirigir a pergunta, senão a gente já está no último bloco. Vem uma pergunta aqui, Walter Lima pergunta, o que é que vocês acham dos programas de rádio que tem três horas de duração, Givaldo? O programa de rádio, para ele segurar, é um pouco a linha do que eu já vinha falando, para ele segurar o ouvinte, três horas. É muito, você acha muito? Não, eu não acho muito. Três horas eu acho um tempo razoável para quem tem uma grande produção e conteúdo para segurar o ouvinte. Então você tem que ter uma proposta, tem que trazer aquilo que o ouvinte se sinta atraído em ouvir. É por isso que eu falava, Rosângela, da chamada audiência flutuante. Como tem vários programas em Sergipe com três horas, começando às seis e terminando às nove, essa audiência se divide muito. E termina o ouvinte só acompanhando aquilo que interessa a ele. Então a orientação que eu daria para quem produz programa de três horas é exatamente essa. Faça uma boa pauta, produza um bom assunto, com dinâmica. Ninguém mais suporta hoje, por exemplo, assistir uma entrevista de uma hora. Por mais que a entrevista seja boa, uma entrevista de uma hora, o ouvinte não mais se atrai por ela. A entrevista tem que ser mais curta, mais dinâmica, com informações mais rápidas, mais conferidas, checadas, sobretudo com uma boa pauta. O horário de nove às doze é morto? De nove às meio-dia. Não, de nove ao meio-dia. E Sergipe não tem essa cultura do horário? Não tem essa cultura desse horário. Que tem em muitos outros estados. Do nome é meio-dia. No interior do estado... Porque a gente ainda está nesse tempo que você sai de casa oito e meia, nove horas, hoje você não sai antes das sete e meia, não chega em lugar nenhum aqui. No interior do estado tem a tradição de meio-dia às duas. Meio-dia às duas, né? A maioria dos programas do interior do estado acontece de meio-dia às duas da tarde, horário do almoço. E na capital a gente está resgatando isso. É, o Messias tem o programa meio-dia às duas. E graças a Deus com a audiência é meio-dia. Realmente fantástica meio-dia. Do ponto de vista do ouvinte, Rosângela, é um pouco o que a gente já conversou aqui. Eu acho que o ouvinte hoje está muito mais exigente. Ninguém engana o ouvinte. Nem quem faz assessoria de comunicação e nem quem está do outro lado. Nem quem está apresentando o programa, nem quem está fazendo reportagem. O ouvinte é muito esperto. O ouvinte só ouve aquilo que interessa para ele. Chega um momento que você perde a sua audiência para o seu concorrente. O seu concorrente botou um conteúdo melhor, mais rápido, mais dinâmico. E você termina perdendo a audiência. E está nascendo um outro horário que é o das 17, né? Isso. Agora no rádio. Eu quero ouvir a Juliana falar, até porque a voz dela é algo de veludo. Como o povo dizia antigamente, você tem uma voz bonita, dá para o rádio. Só queria acrescentar um detalhe que é fundamental, que está no arcabouço do que o nosso Givaldo falou. Conteúdo. Essa é a palavra-chave. Se você fizer um programa de qualidade, pode ser das 6 às 9, de 9 a meio-dia, de meio-dia às 2, final da tarde, à noite, madrugada, as pessoas vão ouvir. Vão ouvir. Reinaldo Moura fez um sucesso fantástico com o programa de meia-hora, porque ele tem um jeito próprio, muito competente de fazer. Uma voz muito boa. Muito boa. A gente fala esse negócio de voz, mas ter uma voz é importante também, né? Ou não, ou já foi. Já foi. É importante, mas não é essencial. Já foi. Já acabou. É pelo speaker já foi. Já acabou, né? Já foi. Então é conteúdo. Cantou. Isso é fundamental. É qualidade naquilo que você está levando de respeito ao ouvinte. Juliana, a pergunta para você. Desculpa se eu falar. Não, eu estou complementando, a grande questão da que as pessoas tratam com relação a esse programa de 3 horas são aqueles profissionais que estão ali no microfone mirando um palanque, né? Então isso é que é o grande problema, é quando você trata a comunicação, não pelo fato em si, a comunicação em si, mas você que tem outras questões envolvidas. Eu acho que de certa forma em si já respondeu essa pergunta, que é o que um profissional jornalista precisa para fazer um rádio jornalista de qualidade. Conteúdo, leitura, informação, responsabilidade. E conhecer as técnicas. Ética. E conhecer técnicas. Exatamente. Porque você não pode. A Givaldo falou uma coisa muito interessante com relação à objetividade. O rádio é objetivo. O rádio não é prolixo, é objetivo. É a grande característica do rádio é a objetividade. Então, na objetividade você tem clareza, você tem que ter vibração para você transmitir uma notícia. Enfim, são questões que você só aprende quando vai estudar. Exatamente. Se não acontece o que acontece muito com a TV, por exemplo, aí uma pessoa especialista em determinado assunto, aí vou para a TV para falar sobre isso e não domina a técnica. A pontuação é diferente. Em rádio a gente não usa ponto vírgula, a gente usa barra. Então, sejamos bem objetivos, que eu só tenho dois minutos. Então, Messias, você tem um minuto. Toda AM vai virar FM? É uma briga muito grande. Acredito que vamos demorar um pouquinho ainda a definir essa questão. E como diz na gíria futebolística, é briga de cachorro grande. São muitos interesses econômicos. Quem tem um rádio AM está louco que iguale com o FM. Quem tem um FM não quer ouvir o seu rádio AM valendo menos do que vale o rádio AM hoje. A questão vai ser financeira, afinal das contas. Juliana, qual o futuro do rádio? Olha, a gente vive no meio que nós estamos trabalhando com a emergência de mídias. Então, o rádio vai ter que se adequar a esse novo modelo. Nós estamos ainda nessa fase de transição. Nossa geração talvez não conheça a plenitude disso. E saia uma coisa para as próximas gerações. Agora eu lhe digo, o rádio não morre não. Se ele sobreviver à televisão, ele sobrevive a qualquer coisa. E já passou por tudo, né? Por tudo. E está aí, lindíssimo, aos 90 anos. Repaginado, todo cheio de botox, mas sobrevive a tudo. Givaldo, amanhã você está no rádio, não é de novo, né? Sim. Todos os dias? Todos os dias. Você vai pela demanda ou você às vezes tem essa necessidade de, ah, eu vou entrar em tal rádio para falar essa coisa? Não. Ou você aguarda a demanda? É um pouco da demanda, mas também nós falamos aqui muito de conteúdo. O governo também tem muito conteúdo a oferecer. Então, nós trabalhamos também com produção de conteúdo. Nós mandamos diariamente material para as emissoras de rádio, gravações, entrevistas, sugestões de pautas e tudo que for possível. Mas o rádio aqui, seguindo a linha dos companheiros, está cada vez mais forte, vai continuar cada vez mais forte. Então, começando por você, muito obrigada pela presença, Givaldo, por esse bate-papo que eu gostei muito, acho que vocês gostaram também, que é uma paixão. Poderia ser três horas, né? Poderia ser três horas, né? Mas temos conteúdo para isso, né? Mises, obrigada, viu, pela vinda. Mises está da casa, né? Está aqui todos os dias, a partir do meio-dia. E eu peço ao nosso telespectador, né? Ouvinte também do rádio, muito mais atenção e valorização. Olho para esse mercado, que é importante, que é quem está todo dia na casa de vocês. Juliana, muito obrigada por partilhar aqui com a gente essa experiência de sala de aula, que é fundamental. Enfim, obrigada aos três por partilhar as experiências de vocês aqui no Espaço Público. E a você, obrigada pela audiência, pela televisão, pelo site, pelo Twitter, pelo Face, enfim, por qualquer que seja a mídia que você tenha acompanhado. Tchau! Tchau!